E por conta disso, a Prefeitura de Antônio Dias decidiu suspender as festividades de 2022 para 2023 em razão da tragédia. O anúncio foi feito pelas redes sociais da administração municipal. Um momento tão dolorido como esse. Não é justo a gente ir para a praça comemorar. Então, peço a compreensão de você, cidadão e cidadã de Antônio Dias. Nós estamos suspendendo temporariamente a nossa comemoração do Rememão. É momento de rezar, agradecer a Deus pelas pessoas que sobreviveram dessa tragédia. Peço a compreensão de cada um de vocês.